Inglês para iniciantes, videoaula 5. Olá, hoje conheceremos o verb to be, ou seja, o verbo ser ou estar, na sua forma afirmativa. Para que você possa compreender melhor, na parte superior teremos a palavra em inglês, no meio entre colchetes a forma de se pronunciá-la e logo abaixo a sua tradução. Começamos com o present tense, ou seja, o presente. Singular do verbo to be no present tense. Temos lá em cima, então, I am, e ao lado, entre parênteses, a sua forma contraída, ou seja, I am. Em inglês, você irá encontrar muito disso, ou seja, existem muitas contrações. Então, eu tenho lá I am e tenho I am, e a tradução é igual, eu sou, eu estou. Então, geralmente, quando se escreve uma carta, algo mais formal, você fala I am, mas no dia a dia costuma-se usar I am. Continuando, you are, you are. You are, you are. Você é, você está. Então, temos ali you are e a sua forma contraída. You are. A sua tradução é você é, você está. Aqui uma explicação. You serve tanto para o singular quanto para o plural. Você verá mais à frente. Então, a tradução de you é você e vocês. Então, you are tanto significa você é ou você está, quanto vocês são, vocês estão. You are, então, serve para o singular e para o plural. Aí você pode me perguntar, mas como que eu vou saber? Sempre que você for conversar ou escrever, no contexto, você irá entender que é plural ou singular. Não se preocupe. Agora, parece difícil, mas logo você se envolve no idioma inglês e você percebe rapidamente a diferença. Prosseguindo, temos ali, então, he is e ao lado a sua contração. He is, he is, he is. Ele é, ele está. Então, a tradução de he is, tanto é ele é, como também é ele está. Já que to be é ser ou estar. Ou seja, o verbo to be é ser ou estar. Continuando, she is, she is, she is. Ela é, ela está. Então, temos she is e a sua forma contraída ao lado, she is. E para finalizar o nosso singular, it is, it's. Então, temos ali, it is e a sua forma contraída, it's. A tradução de it is, it's é ele ou ela é, ele ou ela está. Só que diferente de he e she, it é geralmente usado para coisas, para animais, para objetos e para sujeito oculto. Mas como sujeito oculto? Mais tarde, você irá aprender que em inglês não existe frase sem sujeito. Se essa frase estiver sem sujeito, no caso, nós usamos it. Então, por isso, it é um sujeito oculto. É um sujeito que não aparece. E outras vezes também, it pode ser usado por uma pessoa. No caso, um recém-nascido ou para o nome do recém-nascido. Mais tarde, você irá aprender isso. Por enquanto, se atende que it é usado para objetos, coisas, animais e sujeito oculto. Então, recapitulando. Finalizamos assim, então, o nosso singular. Vamos a alguns exemplos. Eu estou com fome. Aqui, então, poderia ter I'm hungry. Você é um estudante. Poderia ter aqui your student. Ele é um alfaiate. Poderia ter aqui your student. She is beautiful. Ela é bonita. Poderia ter aqui your student. She is beautiful. E o nosso último exemplo no singular. It is a long way. It is a long way. É um longo caminho. Poderia ter aqui it's a long way. Vamos agora ao plural do present tense. Temos ali na primeira pessoa we are e we are. Ou seja, we are e a sua forma contraída. We are. Nós somos. Nós estamos. Temos ali na segunda pessoa you are, you are. You are, you are. Vocês são. Vocês estão. Então, aqui está o que eu expliquei anteriormente para vocês. You serve tanto para o singular. Ou seja, you are pode ser você é, você está. Quanto para o plural, que é o caso aqui agora. Vocês são. Vocês estão. Não se preocupe. Conforme você vai aprendendo inglês, você vai percebendo o quanto é simples e fácil de diferenciar o singular do plural, no caso aqui do you. Na terceira pessoa, temos they are, they are. Recapitulando então o plural do present tense do verbo to be, temos na primeira pessoa we are e we are. We are e we are. Nós somos. Nós estamos. Na segunda pessoa, you are, you are. You are, you are. Vocês são, vocês estão. E na terceira pessoa, they are, they are. They are, they are. Eles ou elas são. Eles ou elas estão. Vamos ver alguns exemplos do plural. Examples. We are Brazilians. We are Brazilians. Nós somos brasileiros. Poderia ter aqui. We are Brazilians. We are Brazilians. Mais um exemplo. You are students. You are students. Vocês são estudantes. Poderia ter aqui. You are students. You are students. Ou seja, em vez de you are, you are. Aqui você percebe que a única diferença do you are student do singular para o you are students do plural é o s no final do substantivo student. No singular eu tinha student. Aqui eu tenho students. E o exemplo da terceira pessoa. They are intelligent. They are intelligent. Eles ou elas são inteligentes. Poderia ter aqui, na sua forma contraída, they are intelligent. Ou seja, em vez de they are, eu teria they are. Então, agora que você conheceu o presente, vamos dar uma pincelada no passado. Ou seja, o past tense. No passado, colocamos was no lugar de am e is. Então, eu tinha I am hungry. Eu estou com fome. Agora eu tenho no passado I was hungry. Eu estava com fome. No presente, eu tenho she is beautiful. Ela é bonita. Mas se eu quiser o passado, então eu troco o is por was. She was beautiful. Ela era bonita. Então, eu tinha she is beautiful no presente. No passado, trocando o is pelo was, eu tenho she was beautiful. Ela era bonita. Mais um exemplo ainda no singular. It is a long way. Ou seja, no presente é um longo caminho. Se eu quiser passar essa frase para o passado, eu tiro o is e coloco was. Então, eu teria it was a long way. Foi um longo caminho. Então, anteriormente no presente, it is a long way. Ou it's a long way. Na sua forma contraída. Agora, no passado, it was a long way. Foi um longo caminho. Ainda no passado, colocamos were no lugar de are. Ou seja, tiro o are e coloco were. Aqui um exemplo. You are always on my mind. Você está sempre na minha mente. Então, eu tenho o are. Você está. Mas, se eu quiser me referir ao passado, eu tiro o are e coloco were. Então, eu terei you were always on my mind. Você esteve sempre na minha mente. Mais um exemplo com o plural. We are fat. Nós somos gordos. Então, no presente are. Se eu quiser transformar essa frase em uma frase do passado, me referir ao passado com ela, eu tiro o are e coloco were. Então, eu tenho we were fat. Nós éramos gordos. Então, no presente, we are fat. Nós somos gordos. No passado, we were fat. Nós éramos gordos. Por fim, vamos dar uma pincelada no future tense. Ou seja, o futuro. No futuro, colocamos will be logo após a pessoa, tanto no plural quanto no singular. Então, eu tenho um exemplo ali com uma frase no singular. I am here for you. Eu estou aqui por você. Ou seja, uma ação no presente. Eu estou aqui por você. Se eu quiser me referir a uma ação no futuro, se quiser transformar essa frase em uma frase do futuro, eu tiro o am e coloco will be. Eu terei, então, I will be here for you. Eu estarei aqui por você. Então, eu tinha am, I am, eu estou. Agora, eu tenho I will be. Eu estarei. Ou seja, troquei o I am do presente por I will be do futuro. E o nosso último exemplo, um exemplo com um plural no futuro. Eu tenho lá em cima they are happy. Eles são felizes. Ou seja, uma frase no presente, já que eles são e estão felizes. Isso aqui poderia ser também traduzido como eles estão felizes, já que they are, tanto é eles são quanto eles estão. Porém, querendo me referir ao futuro, eu tiro o are e coloco will be. Eu terei, então, they will be happy. Eles serão felizes. Então, eu troco they are, que eles são, por they will be. Eles serão. É isso aí por hoje, galera. Esperemos que você tenha gostado, que você tenha entendido. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar ali embaixo o sininho, para receber as recomendações de vídeos. Para quem tiver interesse, temos aqui embaixo o link para o download do texto que foi apresentado aqui. E nos vemos na nossa próxima videoaula com as saudações em inglês. Bons estudos e até lá.